Eu não sei você, mas eu já ouvi muitas vezes essa frase de mulheres por volta dos 40, 50, 60 anos, depois que se separam. Eu não quero mais saber de homem nenhum em casa. Queria falar um pouco disso no vídeo de hoje. Pois é, quando eu ouço essa frase, eu sempre sinto um gosto agridoce no relato. É como se a pessoa estivesse falando de marcas muito profundas na vida dela, na personalidade dela. E eu sei que costuma vir ali de um lugar de muito ressentimento. Então, eu gosto de perguntar, quando esse tipo de mulher fala essa frase, o que ela quer dizer com isso, né? E eu fui chegando numa conclusão. Bom, primeiro, normalmente costuma acontecer numa geração de mulheres de 40, 50 anos, de relacionamentos longos. E aí a gente está falando de relacionamentos heterossexuais. E elas falam que, depois da separação, elas não conseguem mais se visualizar com o cara dormindo na cama delas mais, dividindo o espaço delas mais. E elas gostam de pensar na ideia, no máximo, de ter um namorado, alguma coisa situacional. Cada um na sua casa, ninguém ali, naquele estilão, morando junto. E as respostas que eu recebo são mais ou menos as seguintes. Fred, eu não quero mais conviver com um cara que não me respeita o espaço, que não cuida da casa, que parece que eu sou a empregada dele, onde eu tenho que ficar, às vezes, implorando certos favores, onde parece que eu sou um objeto ali que ele põe pra lá e põe pra cá. Então, a primeira conclusão é que essa relação, de um modo geral, costuma vir de uma premissa machista. Onde essas mulheres, ao longo dos anos, foram entendendo os cansaços dela a respeito dessa ideia de que o homem manda e a mulher obedece. E elas já não querem mais seguir nesse tipo de métrica, nesse tipo de assimetria amorosa, porque elas já não conseguem mais se ver dentro dessa estrutura mais patriarcal, onde elas não têm voz, onde elas não têm uma representatividade, onde elas não podem barganhar. Um segundo ponto é de mulheres servindo essencialmente ao interesse do homem e da família. Depois que elas resolvem se separar, e normalmente são casos em que as mulheres resolvem se separar, e os homens ficam até meio apavorados e perdidos depois que tomam o pé na bunda, porque eles imaginaram que esse relacionamento nunca terminaria, é de mulheres que estão servis às coisas que o homem quer. Então, às vezes, ainda que ela trabalhe, parece que todos os sonhos, todos os projetos, todo o dinheiro, todas as forças e interesses são focadas na carreira e nas vontades desse parceiro. Então elas se cansam desse tipo de dinâmica, onde elas são um pouco invisíveis no relacionamento. Normalmente, também o que acontece é que são homens que são desleixados do espaço íntimo. Eu já até fiz um vídeo aqui no YouTube falando isso, né? Por que que os homens não cuidam do relacionamento amoroso? E tem essa imagem, nesse tipo de relacionamento do qual elas se queixam, de que os homens cuidam da vida pública, daquilo que acontece fora de casa, e a mulher estaria responsável por cuidar da relação. Então ela tem que pensar onde eles vão, o que eles vão fazer, ela tem que pensar na família, na roupa de passeio de todo mundo, no almoço, no jantar. Ela tem que puxar a conversa, senão o cara não puxa a conversa. Ela se preocupa com os problemas do relacionamento, se eles transam, se não transam. Ela que se preocupa se eles conversam, se eles não conversam, se eles são íntimos, se não são íntimos. Ela que puxa a conversa sobre administração financeira, sobre dilemas de vivência familiar. Aliás, tem até um dos seriados, um dos cursos, vamos dizer assim, dentro do Fred Flicks, em que eu basicamente falo sobre esses tabus, dinheiro, sexo e família dentro do relacionamento, que é como salvar o seu relacionamento. Depois, se você quiser, entra no Fred Flicks, você vai gostar bastante. Então, todos esses dilemas, é sempre a mulher que tem que puxar. E ela fica cansada de ter que estar sempre tentando uma intimidade que esse cara não oferece. Parece que ele está sempre ali na catacumba dele, e ele nunca consegue compartilhar as coisas. E, de modo geral, o que é interessante, essas mulheres parecem que estão florescendo para a própria vida. Elas estão pensando mais na própria carreira, ou fortalecendo, ou retomando uma carreira que elas deixaram no meio do caminho. Elas estão pensando mais na saúde física, na aparência. Elas estão pensando em fazer amizades, em adquirir um hobby novo, em fazer coisas que tenham a ver com esse novo momento de florescimento, onde elas não ficam mais apagadas, como num grande eclipse, atrás do Deus Sol Homem. E por isso que elas chegam a cogitar esses novos tipos de relacionamento, do tipo, ah, pode ser cada um na sua casa, pode ser só um namoro, pode ser uma trans ocasional. Algumas até falam assim, putz, até se for o caso eu viro amante de alguém, mas não quero ter um relacionamento onde um homem chegue aqui em casa e ele comece a determinar as regras. Então eu queria saber de você nos comentários se você já viu alguém nessa situação, compartilhe isso com essa pessoa, se você já viveu isso, e que coisas que você tem a compartilhar além daquelas que eu coloquei aqui no vídeo. Faz sentido? Isso conversa com a sua história, com a sua vida? Então deixa aqui nos comentários e se inscreva no canal e dê uma curtida se você gostou. Se você quiser se aprofundar mais nesse tema, como eu falei, de relacionamentos amorosos, você pode entrar no fredflix.com.br e se quiser mais informações ao meu respeito, temos as redes sociais, o Instagram, fredmatos com dois t's, e o sobreavida.com.br lá você tem várias informações ao meu respeito, textos, vídeos e tudo mais. Livros, né, às vezes as pessoas perguntam. Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, um abraço, tchau, tchau.